Eu sou Hermínia Maricato, urbanista atualmente, professor visitante da Unicamp. Hermínia, a senhora falou que a Rio+, 20 está dando muito pouca importância para a questão urbana. Por que a senhora acha que está acontecendo isso, que a Rio+, 20 está dando pouca importância para a questão urbana? Porque as nossas cidades não têm a mesma visibilidade que as outras questões que estão sendo colocadas e é uma cegueira, porque as cidades têm um impacto fortíssimo no meio ambiente. Especialmente se a gente considerar que o automóvel é a matriz do transporte de muitas cidades no mundo. E se a gente considerar que o mundo passa a ser predominantemente urbano a partir dessa década e daqui para frente, especialmente os continentes que até hoje se mantiveram rurais, passam a ser predominantemente urbanos. Então, nós temos um impacto muito grande na produção de dejetos e, portanto, na poluição de rios, lagos, praias. Nós temos um impacto muito grande na poluição do ar e no aquecimento da camada de ozônio. Nós temos um impacto muito grande na impermeabilização dos solos nestas metrópoles enormes ou nessas cidades, como acontece nos Estados Unidos, dispersas, que se desenvolvem horizontalmente a perder de vista, baseadas no asfalto e no automóvel. Enfim, nós temos uma, principalmente nos países não centrais do capitalismo, parte das nossas cidades, elas são ilegais e avançam sobre as áreas ambientalmente frágeis, como a gente conhece, que são os morros, as matas, os mangues, as dunas, que são as áreas que sobram pra população, que não consegue entrar no mercado de trabalho e que não consegue ser atendida pelas políticas públicas. Então, as perspectivas com a cada vez maior urbanização do planeta são realmente sombrias, principalmente com a Índia e a China, que ainda tem muito por urbanizar, não é mesmo? Sem dúvida nenhuma. Quem conhece as favelas na Índia sabe do que nós estamos falando, não é? A ausência do saneamento e as favelas gigantescas. Hoje nós temos muitas favelas no mundo que passam de um milhão de habitantes. Nós podemos falar, então, que nós temos metrópoles sob a forma de favelas, não é? E elas geram uma quantidade de dejetos que é bárbara, não é? E aí o principal impacto é no meio ambiente, mas é também nas pessoas. Por isso que a gente está falando de justiça ambiental. Nós achamos que é necessário o uso, o controle do uso e da ocupação do solo para as cidades sustentáveis e achamos que é necessário, sem dúvida nenhuma, uma outra matriz de mobilidade que não seja baseada, principalmente, no automóvel. Então, o que você poderia resumir? O que é, para a senhora, uma cidade sustentável? E como se chega a ela? É muito difícil se nós considerarmos uma sociedade muito desigual, como são alguns países da África, como é a Índia, como são vários países da América Latina, não é? Em que as localizações na cidade têm preço. A melhor localização é uma localização mais cara e todas as localizações que o mercado deseja, ele monopoliza. E nós expulsamos grande parte da população para fora das cidades. Então, nós temos que fazer valer a função social da propriedade, isto é, o interesse coletivo e social está acima do interesse individual. Nós temos que incluir essa população na cidade, nós temos que controlar o uso e ocupação do solo para ter áreas permeáveis para a água da chuva. Nós temos que incluir a população que está excluída. Portanto, eu estou falando muito de alguma coisa que os arquitetos estão defendendo há 50 anos, aliás, há precisamente 51 anos, que é a reforma urbana, que tem como questão central o uso e a ocupação do solo, a propriedade imobiliária, a renda imobiliária, o valor do pedaço de terra ou do imóvel urbano. E este ano é ano de eleição municipal, que no fim das contas é nas eleições municipais que se discutem mais a questão da cidade. Qual é a sua perspectiva para essa eleição em termos de debate eleitoral entre os candidatos, os principais candidatos das principais cidades? Olha, o que a gente percebe é que nós estamos passando por uma crise fortíssima nas cidades, elas estão se tornando extremamente desumanas e insustentáveis. E o paradoxo é que essa crise, ela aparece mais forte exatamente quando existe investimento público nas áreas de habitação, saneamento. E agora vamos ver se esse investimento chega nos transportes. Por quê? Porque com o Minha Casa Minha Vida, nós temos um impacto muito grande sobre o preço da terra, um impacto exagerado que poderia ser absorvido se o Estatuto da Cidade fosse aplicado com a função social da propriedade, mas há uma ausência total das prefeituras a quem caberia essa competência de fazer valer a reforma urbana, de fazer valer uma cidade mais democrática, de tentar incluir a população que está excluída das cidades e está morando nas favelas e nos loteamentos irregulares. Eu queria só dar um dado que no Brasil esses dados não são de mera apêndice. A gente pode pensar, não, mas é pouca gente. Não, não. Nós temos mais de 50% da população de Belém, nós temos mais de 40% da população do Recife, de Salvador, nós temos mais de um quarto da população do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, de Porto Alegre, quase um quarto da população de São Paulo, nós temos quase 15% da população de Curitiba, que só em Curitiba, só em favelas nós temos esse número de população, na região metropolitana há muito mais. Então, uma parte da população brasileira pobre mora numa cidade que ela construiu. E grande parte dessa cidade está em área de proteção ambiental. Por exemplo, ao sul do município de São Paulo, nós temos quase 2 milhões de habitantes em área de proteção dos mananciais, que é uma terra que deveria estar protegida para proteger nossas águas. Mas o que a senhora espera do debate eleitoral nesse sentido? Bom, eu espero que os prefeitos, governadores, mas especialmente o judiciário, leiam a Constituição brasileira, leiam, por favor, o Estatuto da Cidade, leiam os planos diretores e apliquem, e apliquem a lei. Por quê? Por essas leis, principalmente as duas primeiras que eu citei, o direito à moradia é um direito absoluto. As populações não podem ser despejadas como está acontecendo no Brasil todo, de uma forma a não cumprir nenhum dos compromissos internacionais do Brasil a respeito do assunto, e a legislação brasileira. O direito à moradia está na Constituição Federal, ele é absoluto. O direito à propriedade é que não é absoluto na Constituição Federal. O direito à propriedade urbana. A propriedade urbana está submetida à função social. E essa função social, ainda que os planos diretores possam não ser tão claros, não há dúvida quando uma comunidade está ocupando há anos um terreno que estava abandonado e que um proprietário, que nem sempre é proprietário, porque isso às vezes o judiciário não vê, não há dúvida que esta comunidade, ocupando esse terreno, cumpre mais a função social da propriedade do que ela ser despejada e esse terreno voltar para as mãos de um proprietário que só vai especular com esse terreno. Obrigado. 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 Obrigado.